Piscininha amor, piscininha amor, ótimo pra gente namorar, hein Já chega deixando o voador no like Eu não acredito, não, não, não acredito Você ainda não colocou o pai na loja como apoiador? Eu não acredito, meu Deus Coloque agora galera, o pai na loja como apoiador que ajuda demais Se você curte o canal, coloca lá BD pai também joga na loja de itens do Fortnite Coloca que ajuda demais E não esquece também de deixar o like nesse vídeo O boneco do like apareceu? Você já tinha deixado o like? Eu falei, apareceu Eu vou fumar mais rápido que você, rapá Não esquece também de se inscrever no canal Que é muito importante se inscrever Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo Se você já é da família, pai também joga Beijo, filho Filha, vocês são demais Obrigado, meu amigo E também galera, esse vídeo tá muito engraçado A gente já tinha feito ele no Rainbow Six Dois anos atrás no começo do canal Com essa thumbnail aqui E tem outras também que vão aparecer aqui E além disso, a gente fez no Fortnite Quando não tinha chave personalizada A gente combinou todo mundo de dar pronta ao mesmo tempo E cair na mesma sala Que é esse vídeo aqui E esse vídeo aqui São dois vídeos, sim Dois mestres mandou Se não me engano, se duvidar tem até mais Então a gente já faz o mestre mandou Faz muito tempo aqui no canal Se você não assistiu, assista Que os vídeos são muitos engraçados Tá certo? Muitos engraçados? Muito engraçado Então assista aí É nóis E galera Bora pro vídeo Que esse vídeo tá sensacional Deixa aí a ideia aqui nos comentários Beleza? Deixa aí ideias Pai, faz tal coisa Comenta aí Pai, faz tal coisa Pai, traz tal coisa Comenta aí Que eu quero saber O que vocês querem Vocês querem vlog? Vocês querem desafio? Eu nunca Vocês querem gameplay? Vocês querem notícia? O que vocês querem? Fala aí pra mim Aqui nos comentários É nóis Bora pro vídeo Começando galera Quem acha que tem que deixar o like na live Dança Aê Like no vídeo Não é like no vídeo Quem acha que tem que deixar o like no vídeo Dança Boa Agora aqui ó O pai mandou todo mundo parar Opa O pai mandou todo mundo parar Vou dar mais um segundo Não parou Não parou Não parou Beleza, beleza Lembrando você Opa, opa Opa Mais um Lembrando galera Que sempre que eu falar O pai mandou Se eu falar alguma ação E vocês fizerem essa ação Sem eu falar o pai mandou Vocês perdem Então tem que lembrar disso Quem quer ganhar V-Bucks dança Opa Morreu Dançou Morreu Eu não falei o pai mandou dançar O cara escondido aqui ó Esse aqui que tá baixadinho Indo aí Família Santos É boa E aí eu tô aqui ó O Chacal tá me ajudando O Leandro tá me ajudando E a Vi Que a Família Santos Tá me ajudando Opa O cara dançando ali ó Agora sim Agora O pai mandou Todo mundo dançar Todo mundo dançar Opa Opa Quase Dá no Tiozinho Tá bom Tá valendo É um gesto Quem não estiver dançando Quem não estiver dançando Só matar Beleza Tá dançando Pula Pula Opa Opa Mata quem tá pulando Mata quem tá pulando Mata quem tá pulando Mata quem tá pulando Opa Opa Pulou também Pulou Mata quem tá pulando Eu não falei o pai mandou 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 O pai mandou O pai mandou todo mundo olhar pro chão É esse aí Esse tá deitado Beleza Opa Esse não tá olhando pro chão Opa Esse tá dançando Beleza 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 Agora é o seguinte O seguinte O seguinte Pula 10 de cima Mata quem pulou 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 Ah Mata quem pulou Mata quem pulou Eu não falei o pai mandou Boa 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 O pai mandou Todo mundo me seguir Bora galera Olha o tanto Beleza Iiiii Para o outro lado, para o outro lado, os caras não deixam eu ir mano, para o outro lado, sigam o pai, sigam o pai, o pai tá na bolinha, o pai tá na bolinha, bora, 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 iiii, vem, calma, 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 vai estragar a minha brincadeira, né Jackal, vai entregar o que eu vou fazer, né Jackal. Olha a galera, olha a galera, olha a galera vida, olha a galera vida, olha a galera vida, olha a filharada, olha o tanto de filho do canal meu irmão, olha o tanto de filho, o pai mandou ficar a estátua, quem não ficar mata hein, opa, tá se mexendo, deu uma mexidinha, deu uma mexidinha morreu, opa, opa, eu vi hein, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, Olha o seguinte, seguinte, seguinte. Tá, dança! Quem dançou morre, quem dançou morre. Dançou, quem dançou morre, eu não falei, o pai mandou. Beleza, beleza. Os 5 últimos a subir nessa casa morre. Qual casa? O pai mandou subir na casa O cinco últimos Subir na casa morre Vai, vai, vai O cinco últimos aí O último O cinco últimos Eu vi a Ruivi aqui Eu vi a Ruivi aqui Olha o cara aqui Boa, boa, boa Não deu pra matar os cinco, mas matou bastante Pronto, pronto, pronto Agora é o seguinte Beleza, beleza Pula da casa Aí, pulou, bota ele O pai não mandou pular, bro Dez horas jogando O pai mandou todo mundo pular da casa Quer ver o dono de queda Que ele vai morrer, mano Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza E olha o que demorou Beleza, beleza Tá O pai mandou fazer um círculo em volta dele Bem grande, bem grande Bem grande Longe do pai Quem tiver perto do pai vai morrer Boa, galera Boa Tão jogando fino Tão jogando fino Tão jogando fino Se liga agora, hein, rapaziada Leandro Se liga agora Morto Opa Opa Você abaixou isso É isso que eu ia fazer Você abaixou Morto Opa 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 Tem bala de exalti aí Ali é o vivo Ali é o vivo Ali, ó Pra esquerda Não, não Aqui abaixo Aqui, ó O pai mandou todo mundo dançar Olha o gás O pai mandou todo mundo correr Do gás, galera Vamos embora Vamos embora, galera Alguém tem jump aí Alguém tem jump, galera Pelo amor de Deus O pai mandou todo mundo correr Da tempestade Pra sempre Pula aí, cara Pula Vai Boa, boa, boa Desce aí, desce aí, desce aí Boa, boa, boa Desce aí, desce aí Desce aí Calma aí Não vem muito rápido, não Eu tenho um pouco material Eu tenho um pouco material também Não Eu caí Me ajuda, Leandro Eu também caí Família Santos Galera Me suicidando, mano Nossa Os caras me suicidando, velho Nossa Não, não O gás O gás trollou Não deu pra gente terminar O pai mandou todo mundo se matar na picareta O pai mandou todo mundo se matar na picareta Vai 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 Ah, os caras tão correndo Os caras tão correndo, guys O pai mandou todo mundo se matar na picareta Olha os caras Olha lá, olha lá, olha lá Vai, guerra de picareta na safe Vai, vai, vai Guerra de picareta na safe Nossa Tomou na bica já Nossa senhora Tomou-lhe uma só Guerra de picareta na safe, galera Vai, vai, vai Tem sete vivo Vai, que é isso aí Vivo daí é o campeão, hein Na picareta, hein Na picareta, na picareta Quem matar, perde Quem matar com arma, perde Tem que ser na picareta Vai, 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 vai Vai, filharado Não pode correr Vai pra treta, galera Vai pra treta Que vai chegar outra tempestade Vocês vão morrer Vai pra treta, mano Olha o cara correndo O cara com o escudo vermelho nas costas correndo Vai, guerra de picareta Sai da bolinha Sai da bolinha Sai da bolinha Sai da bolinha Guerra de picareta Guerra de picareta Guerra de picareta Tem sete vivo Vai, 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 vai Nossa Os caras estão correndo pra safe, hein Tá correndo, né Galera Não acredito Os caras estão correndo Meu Deus Vai pra treta, galera Quem não for pra treta Quem ficar correndo Vai perder Vai perder, hein Quem ficar correndo Vai perder Quem não for pra treta Vai perder Quem não for pra treta A partir de agora Tá desclassificado Bora, bora Bora É agora É agora É agora Falta quatro vivo Falta quatro vivo O cara tá com um de vida O Bruno tá com um de vida Nossa Vai, Bruno Vai, Bruno Passa a picareta nele, Bruno O Bruno é corajoso, mano O Bruno merecia ganhar Porque Ele vai Ele vai pra cima O Bruno é corajoso Vai, galera Treta, galera Os últimos quatro vivos Vai, vai Acho que o Bruno vai pro lobby Eu acho que o Bruno vai morrer de queda Daqui a pouco Vai, o cara do escudo rosa só corre, mano Escudo vermelho Volta aqui Meninos escudos vermelhos Tem que treta, bro Bom, o Bruno morreu Putz Vai, vai Sobrou três Sobrou três Vocês três, galera É vocês três Tem que treta Tem que treta Tem que treta O mítico tá vivo, moleque Vai Nossa O maluco O anônimo passou A picareta do outro Vai que é o anônimo ali, mano Vai com o anônimo Anônimo versus o outro Vai, 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 vai Olha lá Fechou Vai picaretear Fechou Fechou Nossa, tomou a picaretada Tentou fechar Tomou a picaretada E agora X1, X1 Eita O maluco escapou Olha a treta Olha a tática dos caras Olha a tática dos caras Olha a tática dos caras Olha o tomo o cogumelo Olha lá Vai, cara Mata ele Ele tá comendo o cogumelo, velho Ele tá comendo o cogumelo Build fight de picareta, hein Olha só que loucura X1 de picareta X1 de picareta X1 de picareta De build fight Aí Essa é nova Essa é nova O cara correu Tá correndo E o de escudo Ele vai Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Ih, se trancou Vai pegar Vai pegar Passa a picareta do escudo vermelho Bora, 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 bora O cara corre Vai, mano Vai bater Para de correr Olha como vai Olha É agora É agora Vai, galera Se bata Caraca, mano Eu tô com 25 kills Bati meu record Mais uma Mais uma Eu bati meu record Vai, vai, vai Nossa Tirando onda Tirou onda Nossa Tirou onda Tirou onda Vai, cara X1 da picareta Para de fugir, bro Para de fugir, bro Vai, bro Para de fugir Vai pra treta, bro Anônimo ganhou Parabéns Anônimo Anônimo ganhou Anônimo ganhou O mestre mandou, galera É isso aí Então deixa o like Se inscreve no canal Se for inscrito Ativa o sininho De notificação Se for primeiro vídeo E se tem mais ideias Deixem mais ideias Aí nos comentários Para a gente Explode o like, galera Bora bater aí No mínimo 30 mil likes Esse vídeo Eu confio Eu confio Que vocês conseguem 30 mil likes Será? Vamos lá Explode o like Fiquem com Deus Valeu Se inscreve no canal Secundário E pai também Youtuber Tem muito vídeo Lá também É nóis Valeu Fui Tchau Bro Tchau